A história do bicentenário da Associação Comercial da Bahia está sendo registrada durante todo o ano de 2011, inclusive com o lançamento de obras literárias de grande importância. Nós do Betanoia nos fizemos presentes na belíssima sede da Associação Comercial da Bahia. Muito feliz porque concretizamos alguma coisa em prol dessa instituição que não pertence à Bahia, pertence ao Brasil. Enfim, mais três livros hoje sendo publicados, é um registro para a posteridade, é o término de uma gestão transmitida ao novo presidente que eu acredito modestamente exitosa. Antes de tudo, parabéns pelo programa, assisto sempre e sou um fã do seu programa. A grande contribuição não é minha, é da Associação Comercial da Bahia para a Bahia. Uma entidade completa há 200 anos, acompanhou a abertura dos portos e uma entidade de grande representação, não só na área do comércio, mas na área política, na área social. Eu me refiro à Bahia com toda a sua tradição de berço da nacionalidade brasileira, que enfrentou sozinha todo o peso da responsabilidade no sentido de se consolidar a independência do país. Esse livro procura resgatar a história da Associação Comercial da Bahia através da história dos seus presidentes. Então nós fizemos uma retrospectiva desde o primeiro, em 1811, Francisco Dias Coelhos, até o atual Eduardo Moraes de Castro. É uma extensão da comemoração dos 200 anos de uma casa importantíssima para a cultura baiana e para o comércio baiano. A mais antiga instituição comercial, de Associação Comercial da América do Sul. Primeiro é uma honra para nós do Grupo TPC poder comemorar os 200 anos da Associação Comercial da Bahia, dessa casa maravilhosa, intacta, belíssima até hoje. E editar esse livro de comemoração dos 200 anos, para nós foi muito importante, não só porque essa casa defende os interesses industriais, comerciais e agrícolas do Estado da Bahia, mas porque também isso aqui é um patrimônio histórico, não só do Estado da Bahia, como do Brasil. Ela não acaba, ela continua no segundo semestre, sob a gestão de Marcos de Meirelles Fonseca, nosso futuro presidente, então é prazeroso hoje, mas futuramente ela também deverá contar continuidade até o fim deste ano, onde tenho certeza que contaremos com a presença de metanoia nessas novas comemorações. O bicentenário da Associação Comercial da Bahia estará marcado durante todo o ano de 2011.